Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chiquinho e Eduardo brilham em momento crucial, e revitalizam dupla de sucesso no Botafogo depois de cinco meses sem jogar juntos, Chiquinho Soares e Eduardo, reformularam a dupla em grande estilo. A parceria que deu tão certo na temporada passada, foi confirmada na vitória do Botafogo por sete, a um zúbrio brasileirão no Espírito Santo pela Copa do Brasil claramente o glorioso, precisava de uma vitória convincente após os últimos resultados negativos, e conseguiu dar uma resposta positiva aos torcedores presidente do Botafogo, anuncia sua renúncia ao Conselho do Ion, o meio campista dominou a maior parte das ações ofensivas do Botafogo, marcando o primeiro gol do Nice no intervalo. O atacante foi eliminado no segundo meia, e fez seu primeiro at-trick pelo Alvinegro. Machucado desde outubro do ano passado com uma lesão no tendão da coxa esquerda, Eduardo está parado há quase cinco meses. O meio campista passou por cirurgia em novembro, e foi muita saudade dos Pieler, fez o de gala na volta, e foi aplaudido pela torcida cariacica. A expectativa é que ele agregue qualidade ao setor de ataque do Alvinegro nos próximos jogos. No clássico contra o Flamengo, em Brasília, foi acusado de dar uma cabeçada no árbitro.